Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A valorização da vida, o valor de cada pessoa e a proteção que cada um merece, dão o tom da campanha publicitária sobre o Plano Nacional de Segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Paulo La Sálvia nos dá os detalhes. Olá, Paulo, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui do Palácio Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Roberto, a campanha passa a ser veiculada neste domingo no rádio, televisão e redes sociais e tem como principal mensagem a valorização da vida humana na sociedade brasileira. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho, isso é possível a partir de uma grande mobilização nacional que pode ser impulsionada, entre outras formas, pela campanha. Como você falou, ela está ligada ao Plano Nacional de Segurança Pública. Ele foi lançado no começo deste ano pelo governo federal e está sendo implantado em Aracaju, Natal e Porto Alegre a partir de investimentos em inteligência e na integração das forças policiais. São três grandes objetivos com o plano. Reduzir o número de homicídios e a violência contra a mulher no país, combater o crime organizado nas fronteiras e modernizar o sistema prisional brasileiro. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas explicações. E segue o prazo para os contribuintes acertarem as contas com a Receita Federal. Cerca de 7 milhões de pessoas já entregaram as declarações do Imposto de Renda até amanhã de hoje. A expectativa é que 28 milhões de contribuintes prestem contas à Receita Federal este ano. O prazo de entrega termina no dia 28 de abril. E o programa para preencher e enviar a declaração está na página da Receita na internet, em www.receita.fazenda.gov.br. E foi anunciado hoje o reajuste máximo dos medicamentos para este ano. O aumento anual dos remédios será de 4,76%, o menor percentual dos últimos 10 anos. Os reajustes podem variar de 1,36% a 4,76%, dependendo do tipo de medicamento. O cálculo leva em conta a inflação, a concorrência do setor, a produtividade da indústria farmacêutica e também os custos de produção. O BNDES terá uma nova política de juros para os empréstimos. As mudanças vão contribuir para o crescimento sustentado da economia e também para o equilíbrio fiscal. A nova taxa de longo prazo, ou TLP, vai servir de referência para contratos novos firmados a partir de 1º de janeiro de 2018 de empréstimos do BNDES para o setor produtivo. Ela será composta pelo índice oficial de inflação e por uma taxa de juros prefixada mensalmente, que vai refletir o custo mais baixo que o Tesouro Nacional tem para captar recursos no mercado financeiro. O governo e o Banco Central esperam que, entre outros benefícios, a medida dê mais previsibilidade para os contratos com o BNDES, aumente a participação do setor privado nos financiamentos de longo prazo e também contribua com a queda da taxa de juros estrutural da economia ao longo do tempo. Nós acreditamos que, com as medidas que estão sendo tomadas, inclusive com essa medida aqui, nós vamos ter um impacto benéfico sobre a estrutura de juros da economia, sobre o risco da economia, inclusive sobre os juros reais das NTNBs. E, portanto, ao longo do tempo, nós vamos ter uma taxa de juros menor para os empréstimos do BNDES e para todas as taxas de juros da economia. O novo indicador vai substituir, ao longo do tempo, a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que, por enquanto, continuará a ser calculada. Os contratos existentes não terão alteração. A TJLP foi reduzida ontem pelo Conselho Monetário Nacional de 7,5% para 7%, a primeira queda em quase cinco anos. A TJLP tem a sua sistemática relacionada com o risco Brasil e com a questão da inflação. Então, de fato, houve uma mudança, uma redução de risco relevante nos últimos tempos. Também vimos uma perspectiva da economia, uma inflação menor. Estamos num processo de flexibilização monetária. A metodologia atual vai mudar para uma nova sistemática e essa sistemática vai tornar os novos empréstimos mais relacionados com o mercado e de uma forma muito mais moderna. Brasil e França assinaram acordos de cooperação na área de infraestrutura. A intenção é intensificar as parcerias público-privadas nos dois países. Na reunião entre o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, e o ministro francês da Economia e Finanças, Michel Sapin, também participaram empresários franceses, brasileiros e técnicos do governo federal. Os dois países discutiram a intensificação de intercâmbios em diversas áreas, como transportes, energia elétrica, distribuição de água e saneamento. Ao final do encontro, foi assinado um acordo bilateral para ampliar investimentos e a cooperação em infraestrutura. Nós estamos assinando esse acordo exatamente no momento em que uma empresa francesa acabou de ganhar o aeroporto de Salvador. Já resultado, digamos, dessa interação, dessa cooperação que nós viemos desenvolvendo e que está sendo concluída com a assinatura desse acordo. Daqui surgirão outros trabalhos, como por exemplo, a melhoria dos instrumentos financeiros, a participação de instituições, agências financeiras francesas apoiando projetos no Brasil, a participação, a facilitação, por exemplo, da participação de engenheiros brasileiros ou franceses em projetos aqui e lá na França. A França é o quinto maior investidor no Brasil. O intercâmbio comercial em 2016 entre os dois países foi de quase 8 bilhões de euros. O ministro francês Michel Sapin disse que comemora o fato de o Brasil estar conseguindo superar a crise econômica. Ele ressaltou que a retomada de programas de infraestrutura, com a participação do setor privado, faz parte da estratégia brasileira para sair da crise. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho